Eu sou o Juarez, redator do Tecnoblog e vou mostrar aqui pra vocês agora a diferença entre o Google Earth no iPod Touch e depois no iPad. Então, estamos aqui mostrando, no caso a cidade onde eu estou, Santos, isso aqui no iPod Touch. Eles vêm aqui, saindo um pouco mais pro mundo, e esse aqui é ele no iPod Touch que é o mesmo tamanho de tela do iPhone, que todo mundo conhece. E agora nós vamos comparar com o iPad. Aqui, o Google Earth no iPad, que saiu recentemente. Vamos aqui pra minha localização atual. E chegamos aqui. Espero que dê pra vocês perceberem no vídeo. Realmente fica uma experiência muito mais legal com a tela maior. E isso, Google Earth, o meu iPad. E aí E aí E aí E aí Obrigado.